Então, para quem não sabe, todos os dados, todas as informações sobre as empresas são públicas e estão no site do GRI. Então, se você digitar no Google, Banco do Brasil, RI, IRB, RI, Itaú, RI, qualquer empresa da Bolsa que esteja listada, mais o RI na frente, tem o site lá de relações com investidores, que você tem acesso a todas as informações possíveis, né, e que o investidor precisa ter acesso. Então, baseado nisso, nessas informações que são públicas, mas que vocês precisam ter o interesse de ir atrás, o que a gente busca analisar ali, né? Como eu disse, boa empresa não necessariamente é sinônimo de um bom investimento. Sim. É o preço que vai determinar isso. Não importa a qualidade da empresa, toda empresa tem o seu preço. O seu preço justo, né? Claro, isso se você segue o velho investing, né, que é a bíblia, né, dos investidores de longo prazo, né, costuma ser. Então, pensando em preço, o que é muito importante para o investidor? Seria, assim, incabível dizer aqui para vocês, ah, vocês trabalham, obviamente, vocês têm que acompanhar a Bolsa todos os dias, toda hora, ficar ali obcecado e tentar comprar na mínima. Isso é impossível. Nem quem trabalha com o mercado consegue acertar ali o, né, da mosca voando. Não dá, impossível. Então, a nossa preocupação foi, do Bars na época também, foi desenvolver uma... O que eu vou olhar para, pelo menos, não pagar caro por uma ação? Porque, assim, se eu já sei que eu já não vou conseguir acertar o fundo, eu, pelo menos, preciso estabelecer ali o máximo que eu posso pagar por uma ação para eu receber ali alguma coisa que eu estou disposto. Então, qual foi o filtro que ele começou a usar? 6% ao ano, só em dividendos. Às vezes as pessoas falam, putz, mas não é muito pouco, mas a gente está falando só de dividendos. Lembrando que se o dividendo deriva do lucro e o lucro, ao longo do tempo, é corrigido por inflação, a gente está falando de uma métrica real. Então, ele não é 100% comparável com uma Selic, por exemplo. Da Selic, você tira o IPCA e aí você tem a taxa de juros real. É com esse que a gente tem que comparar. Claro, no longo prazo é isso que faz sentido. Então, 6% é o teto. É o mínimo que eu quero receber. Com esse mínimo que eu quero receber, o que eu faço? Eu vou lá no site do RI, eu vejo a média. Então, isso é muito fácil. Você vai somar os dividendos por ação em cada ano. Divide por 5 ou 6, depende de quantos anos você analisar. Você vai chegar ali na média de quanto mais ou menos essa empresa pagou nos últimos 5 anos. E dividir por 6%, 0,06. O que essa formulinha vai te cuspir ali? Que número é esse? Que é muito importante saber interpretar. É o preço teto. Então, esse preço teto é a minha margem de segurança, é o máximo que eu vou poder pagar por determinada ação para receber aquele mínimo de 6% ao ano em dividendos. Então, esse é basicamente o indicador que a gente sempre está olhando. Um dos principais? É, um dos principais. Na hora de tomar a decisão de comprar. Claro que antes de tomar a decisão de comprar o ativo, você precisa analisar a qualidade. Então, aí vem toda uma análise contábil. Então, você precisa analisar não só os múltiplos, mas também o bíte, endividamento, liquidez, né? Todo aquele fluxo de caixa. Então, tem toda uma análise por trás. Eu estou falando já dos finalmentes, né? Sim. Então, as pessoas acham que a gente faz um filtro por dividendo, o que está pagando mais no momento. Não. A gente gosta de histórico. Não necessariamente o que está pagando mais agora vai ser o que vai pagar no futuro. Por exemplo, a Thaís é uma que está sempre no top 10 das boas pagadoras. Está pagando muito bem agora, a tendência é que continue. Não nesse nível, porque depende muito do IGPM, né? Tende a uma normalização, mas eu não tenho dúvida que vai continuar ali pelo menos no top 10 nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, como foi no passado, né? Então, é isso que a gente faz. A gente sempre está acompanhando esses números, que eles não ficam mudando toda hora. Eles só vão mudando se tem alguma mudança de perspectiva. Então, por exemplo, o Banco do Brasil pagava 30%, esse ano determinou que vai pagar 40% de payout, vai distribuir 40% do lucro. Opa, mudou meu preço teto, porque vai mudar o dividendo por ação que ela vai pagar. Então, você pode desenvolver duas métricas. Eu tenho uma pergunta aqui, Luiz, ainda dá tempo de comprar o Banco do Brasil? O que você acha? Olha, sempre dá tempo. A gente tem duas análises aqui, né? O pessoal se atém muito ao fato de ser uma controlada pela União, né? Então, tem a influência política. Mas é um banco, assim, cujo estatuto, cujas regras de governança têm dado uma certa blindagem, né? Eu acho que de 2016 para cá, pelo menos tem se tentado isso, né? Se conquistar isso com a Lei das Estatais, uma maior segurança jurídica, né? Um comprometimento dos administradores, até uma política mais rígida de indicação pelo governo desses candidatos que sentam nos conselhos de administração, né? Então, hoje não é qualquer Zemané de qualquer partido que sentam nos conselhos de administração. São conselheiros também independentes de carreira, pessoas experientes, e que, obviamente, também estão preocupadas com as suas reputações. Então, são pessoas que, teoricamente, têm um incentivo de tomar boas decisões para as empresas e para os acionistas que eles também representam. Então, eu acho que quando você tem ali investidores mais atentos, né? Mercado prestando atenção nas estatais, e administradores que estão, de fato, tomando decisões em prol da empresa e não do governo, do controlador, fins populistas, enfim, você tem ali melhores empresas, empresas com melhores governanças. Não estamos ainda no céu, obviamente, muita coisa a melhorar, mas a gente evoluiu muito nesses últimos cinco anos. VIDE, por exemplo, o que aconteceu com a Eletrobras, né? E toda a agenda de privatização que está um pouquinho engasgada. É, mas aos poucos a gente está evoluindo. Mas, poxa, quanto tempo a gente já não fala de privatização de Eletrobras, né? E eu acho que as estatais vieram esse ano para fazer o pessoal morder a língua, né? Então, o pessoal que, não, não invista em estatal, muito arriscado, poxa, Banco do Brasil despontou em relação aos outros bancos. Eletrobras também, bom, agora é privatizada, mas o governo ainda tem uma boa parcela das ações, então, podemos dizer que tem forte influência. Você tem aí empresas estatais, Petrobras também, que também despontou, então, você tem aí empresas estatais que, poxa, tem um ali no top 20 do Ibovespa. Mas, basicamente, né? Aquilo que eu disse, se o seu pilar é renda, você precisa buscar alguns tipos de empresas que geralmente se encaixam de setores que fazem sentido para algumas características. Então, perenidade do negócio, né? A consolidação de mercado dessas empresas, né? Por que isso é importante? O Brasil é um país que convive com a inflação, isso é histórico. Então, empresas líderes dos seus mercados, elas conseguem, tem uma vantagem de preço. Elas repassam no preço esse viés inflacionário. Claro que isso não acontece para e passo, não é a inflação veio, amanhã ela corrige, não é assim que funciona, mas quando você olha em retrospectiva, em média, ao ano, essas empresas, a maioria das empresas da Bolsa, conseguiram repassar a inflação, superar a inflação, né? Porque são ativos reais. Isso é até um debate, né? Muito... Exatamente. As ações, elas protegem... Sim, sim. A inflação... E a de regra, sim. O problema é que, geralmente, o momento de maior oportunidade, justamente o momento em que a Bolsa está competindo diretamente com a renda fixa, né? Então, é complicado você convencer o cidadão de que é muito bom você investir na Bolsa para colher um dividend yield muito superior a 14%, né? 13,75% ao ano, mas para daqui a 5 anos. Sim, agora ele não quer, né? Agora ou... Não, ele quer agora, ele tem agora. Então, para que ele vai esperar 5 anos? Mas o que, às vezes, as pessoas falham em entender é que 13% ao ano na Bolsa é sobre uma base crescente, se você está em boas empresas. Sim. Isso vai se compondo conforme você vai reinvestindo os dividendos. Então, hoje, se eu olhar para trás, ver o histórico, se você comparar preço que eu paguei em algumas posições que eu tenho versus o que elas me pagaram de dividendos, que é o que a gente chama de yield on cost, né? Que é a rentabilidade do dividendo sobre o preço médio, o preço que você pagou, né? O quanto você desembolsou. Cara, eu tenho rentabilidade hoje, por exemplo, Braskem me pagou 40% ao ano, que é muito superior à renda fixa. Sim. E isso continua. Então, como eu tenho preços confortáveis e se cair, poxa, eu estou disponível ali com os meus próprios dividendos, né? Com esse fluxo constante para reinvestir. Então, você fica mais tranquilo, né? Com esse colchão, enfim, com essa rentabilidade. Só que isso não vem da noite para o dia. Isso foi construído. Eu estou investindo há quase 20 anos. 20 anos? Não, 20 anos não, desculpa. Não, fiz a conta errada. Foi em 2008, 2008. Para, para, para tudo, gente. Para tudo. 20 anos não. Não comecei com 8, não. Foi com 14. Com 14 anos. Foi em 2008. Então, assim, estou há bastante tempo investindo, né? Então, isso é construído ao longo do tempo. Então, o BEST é isso. São aqueles cinco setores que se encaixam nessas premissas básicas. Esse tipo de empresa que a gente busca. Então, BEST, para vocês nunca mais esquecerem. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. BEST, de melhor mesmo. É para vocês nunca mais esquecerem esse acrônimo. Impossível esquecer. Impossível esquecer. Claro que não é só você pegar as empresas desse... Ah, a Luiza falou lá que é para comprar qualquer coisa desses setores, né? Aí você vai e me compra uma Oi, por exemplo. Que está no BEST, mas, obviamente, tenham parcimônio. Obviamente, analisem as empresas. Mas são bons setores para se começar, pelo menos. Olha, não necessariamente é mais importante, acho, as minhas maiores posições. Acho que as posições que mais pagam dividendos, acho que é até mais importante. Consequentemente, acabam sendo também as mais importantes na carteira, né? Mas hoje, sem dúvida, a BB Seguridade, hoje, que é quase 30% da minha carteira, já foi mais. Mas acabei parando de comprar e comprando outras coisas. E aí, naturalmente, a carteira vai se rebalanceando sozinha, né? Então, BB Seguridade, sem dúvida. Em segundo lugar, Santander. Terceiro lugar, Banco do Brasil. São as minhas três maiores posições. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, nas ações que a Luiza citou no vídeo, tá? E eu vou fazer uma análise que eu acho muito legal, que é pelo ranking do dividendo projetado aqui para o ano de 2023. Totalmente atualizado, tá? Hoje, dia 17 de janeiro de 2023. Depois, a gente vai ver ali com o dividendo por ação médio, que também é interessante ver. Mas olha só, vamos ver aqui. Ela citou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, atualmente, está no top 3 dos maiores dividend yields projetados agora para o ano de 2023. Claro, nessa cotação. A gente chegou a ver aqui, já inclusive, perto dos 14%, mas quando a cotação ali estava batendo ali, R$33, R$34. A gente aguarda aí, eu prefiro comprar Banco do Brasil aí nessa faixa dos 32, 33. Para mim, ainda aqui, é um pouco esticado o preço. E olha só quantas vezes essa ação paga dividendos no ano, né? Quatro vezes por ano, trimestralmente. Isso é muito bom, principalmente aí para quem está começando, porque vai ter todo, é muito mais frequente cair dividendos na sua conta. E ela falou também de BB Seguridade. BB Seguridade está aqui na 16ª, e apesar de estar uma cotação alta, para vocês terem ideia, eu comprei alguma coisa aí de umas 200, 300 ações de BBSE3 a R$21, R$22. Então, nessa cotação, bem esticado mesmo, porém, ainda dentro do preço teto que o AGF mais coloca aqui de R$47. Até, inclusive, eu não falei o preço teto de BBSE, é R$76,83. Então, a gente vê uma margem de segurança aí de mais de 100%. É uma oportunidade, sim, dá para estar comprando, mas para mim, eu ainda julgo um pouco caro. Então, exatamente a mesma coisa acontece com o BBSE. Apesar de o preço teto bem alto, R$47,16, uma boa margem de segurança, eu ainda entendo que está um preço esticado, mas o dividend yield projetado para o ano também é acima de 8%. Lembrando que isso aqui é um rendimento em dividendo real, líquido, porque os dividendos não têm imposto de renda, e como ela falou ali no vídeo, eles corrigem a inflação no longo prazo, ainda mais as seguradoras que se beneficiam aí da alta de juros, né? Eles deixam aquele dinheiro que eles guardam para pagar os seguros, lá numa renda fixa fica rendendo. O ruim do BBSE, né? Que ela paga apenas duas vezes ao ano, semestralmente, fevereiro e agosto. Vamos dar uma olhada, então, como eu falei, no dividendo por ação média. É claro que a gente vai ter aí porcentagens bem menores. A gente vai ver aí que o Banco do Brasil já nem figura em cima. A gente vai achar primeiro aqui o BBSE, uns 5,91% de dividend yield médio dos últimos seis anos. Há um preço teto aí, ó, já abaixou bastante, R$33,50. Inclusive, já está acima a cotação. A mesma coisa acontece com o BBAS3. Por isso que eu falo que, apesar, né, pelo dividend yield projetado, a gente tem um preço teto que autoriza a entrada, pelo dividend yield médio dos últimos anos, isso não acontece. A gente pode ver aí que o preço teto é R$35,90, beleza? Eu acho muito importante estar olhando essas duas coisas aqui no ranking que o AGF mais nos apresenta para a gente estar podendo fazer os melhores negócios. E aí 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 Obrigado.